Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim pessoal. Passando aqui para mostrar para vocês esse pé de fruta. E aí, você sabe que fruta é essa? Se você souber, deixa aí no comentário o nome dessa fruta, é uma delícia. Aqui onde eu moro, eu moro no inteiro de Pernambuco, ela é conhecida como pinha. A famosa pinha. E aí, onde você mora, é conhecida como? Me diz aí, deixa aí nos comentários. Tchau, beijos! 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 Tchau, beijos!